Alô galerinha de Itabeaí Falando só pra disfarçar Bebendo assim desse jeito só vai piorar Enquanto eu brindo sem chora Por que não levanta da mesa sem táxi lá fora? Você se achava perfeito e substituível Te vendo esse jeito chorando era tão previsível Enquanto eu brindo sem chora Por que não levanta da mesa sem táxi lá fora? Você se achava perfeito e substituível Te vendo esse jeito chorando era tão previsível Enquanto eu brindo sem chora Tentando não chorar Desesperou quando percebeu alguém aqui no seu lugar Pegou o telefone e fingiu tá falando só pra disfarçar Bebendo assim desse jeito só vai piorar Enquanto eu brindo sem chora Por que não levanta da mesa sem táxi lá fora? Você se achava perfeito e substituível Te vendo esse jeito chorando era tão previsível Enquanto eu brindo sem chora Por que não levanta da mesa sem táxi lá fora? Você se achava perfeito e substituível Te vendo esse jeito chorando era tão previsível Enquanto eu brindo sem chora Sobraram as marcas das brigas da separação Ficaram os cacos de vida e as flores no chão Se eu tivesse baixado a voz Talvez hoje seríamos nós Um mês e quatro dias tentando Ela nada de mim atender E outras bocas fui desencanando Coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar esquecer Sentado numa cadeira de aço e ferrujada e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que tivesse esquecida da nada naquela hora Atreveram seu nome escrito na lata de Coca-Cola Em uma cadeira de aço e ferrujada e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que tivesse esquecida da nada naquela hora Atreveram seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Tenho a saudade dela agora Ai, 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 ai Gançam, joga essa lata fora Um mês e quatro dias tentando Ela nada de mim atender E outras bocas fui desencanando Coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar esquecer Sentado numa cadeira de aço e ferrujada e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que tivesse esquecida da nada naquela hora Atreveram seu nome escrito na lata de Coca-Cola Em uma cadeira de aço e ferrujada e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Atreveram seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Eu quero ouvir a galerinha lá em cima É sucesso! Isso é Júlio Rocha, simbora menino! Eu sei o que quero, o que desejo Sentimento sincero, sei que vai dar certo Eu e você, não vivo de ilusões Meu coração não se engana Eu te quero na cama, pra te encher de beijos Tão grande é meu desejo Um beijo, um beijo Um beijo seu e eu sou dono do mundo Um beijo, um beijo Estou apaixonado, pior que vagabundo Um beijo, um beijo Um beijo seu e eu sou dono do mundo Um beijo, um beijo Estou apaixonado, pior que vagabundo Não vivo de ilusões Meu coração não se engana Eu te quero na cama, pra te encher de beijos Tão grande é meu desejo Um beijo, um beijo Um beijo, um beijo seu e eu sou dono do mundo Um beijo, um beijo Estou apaixonado, pior que vagabundo Um beijo, um beijo Um beijo seu e eu sou dono do mundo Um beijo, um beijo Estou apaixonado, pior que vagabundo Um beijo, um beijo Um beijo seu e eu sou o dono do mundo Um beijo, um beijo Estou apaixonado, pior que vagabundo Só vim me desculpar, eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo, pois sei que não dá Você vai me odiar, mas eu vim lhe contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita, eu nunca te visto na vida E se eu continuar assim, eu sei que vou sofrer Ela te ama de verdade, e a culpa foi minha Minha responsabilidade, eu vou resolver Não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu E se a Júlio Rocha ou vivem também aí Nós apaixonados de plantão, rena Ei, irmão da Paloma Segura de cano, Fernandes Carrogada dos amigas Tentei me proibir De pensar em você Mas como resistir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ai, meu amor Que raiva que me dá Madrugada, solidão Parece que está vindo alguém Vejo alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu penso em te odiar Mas te quero ver Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar Eu quero ouvir a galerinha agora De também lá em cima Só os apaixonados que tá com garrafa na mão aí Vem Tentei me proibir Tentei me proibir De pensar em você Mas como resistir O que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ai, meu amor Que raiva que me dá Madrugada, solidão Parece que está vindo alguém Vejo alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu penso em te odiar Mas te quero ver Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar Madrugada, solidão Parece que está vindo alguém Vejo alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu penso em te odiar Mas te quero ver Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer Me machucar Me machucar Me machucar Me machucar Segura, Fábio Guzmão Fábio Guzmão Toma um uísque, amigão Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que marcar Daqueles que marcam Fui rico, fui rico de amor Fui rico de amor E hoje estou tão só Fábio Guzmão Fábio Guzmão Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que marcar Daqueles que marcam Com sabor de saudade O meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Essa senhora se grita bem aí Carvalgada dos amigos A mala é falsa aí É, agora tá com tempo Pra me escutar Agora diz que a mãe Que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arrumei minha mala Tô caindo fora Você não percebeu Mas esfriou Caiu na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila amor Eu tô fingindo A mala é falsa amor Engola o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar Bata a minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Igual o choro Igual o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar Bata a minha sede de fazer amor É, agora tá com tempo Pra me escutar Agora diz que a mãe Que vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arrumei minha mala Tô caindo fora Você não percebeu Mas esfriou Caiu na rotina Você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila amor Eu tô fingindo A mala é falsa amor Igual o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar Bata a minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Igual o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar Bata a minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Igual o choro Embora eu não vou Agora vê se aprende a dar Bata a minha sede de fazer amor Oi, tudo bem? Que bom te ver A gente ficou, coração gostou, não deu pra esquecer Desculpa a visita Só vim te falar Tô afim de você Se você não tiver Vai ter que ficar Eu vim acabar Com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto A essa sua boca de ressaca Vai namorar com você Vai namorar comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto A essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Se reclamar Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai namorar e vai casar também sim Vai fazer sofrer demais Menino ordinário Pega pra cá Pois é, Serafim Meu parceiro Deixa comigo meu parceiro Júlio Rocha Sucesso Te olhei Você me olhou Agora minha vida acredita Nunca acreditei em amor À primeira vista Até você aparecer Do nada E acabar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Do nada E quem diria que do carro Agora até te vi meu som E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que o cachaceiro Virou um homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Troquei o bar Agora só sorveteria Só eu e ela Quem diria Que o cachaceiro Virou um homem de família Até você aparecer Do nada E acabar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Do nada E quem diria Que do carro Agora até te vi meu som E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que o cachaceiro Virou um homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Troquei o bar Troquei o bar Agora só sorveteria Só eu e ela Quem diria E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que o cachaceiro Virou um homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Troquei o bar Agora só sorveteria Só eu e ela Quem diria Que o cachaceiro Virou um homem de família Meu amigo Júlio Rocha Eita música maravilhosa Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arranha o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E diz que se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Porque esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arranha o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz que se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Lembrou da minha coberta Lembrou da minha coberta Porque esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era 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 Valeu meu amigo Júlio Rocha Obrigado pelo convite irmão Tamo junto Valeu Moisés Serafim Paulo e o Paixão Festa moda Amor existia Eu já sabia Eu já queria Eu desejava Sonhava Tanto, tanto Um dia ter Um amor como você Amar todo dia Ter a sua companhia Outra metade Saudade Junta com a solidão E troca tudo Por essa paixão Eu só não queria Agonia de estar Madrugada fria Só a te esperar De noite ou de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino Cruzou Seu caminho Comeu Foi amor Pra mim foi amor Que meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço Essa saudade A falta que você me faz Assim não tem coração Que aguenta A galerinha de também Aí Alô Cid Guanambi Região Vamos divulgar Eu só não queria Agonia de estar Madrugada fria Só a te esperar De noite ou de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino Cruzou Seu caminho Comeu Foi amor Pra mim foi amor Que meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço Essa saudade A falta que você me faz Foi amor Eu não mereço Ou não Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço Estou precisando que você Venha aqui me buscar E vi demais Não tenho condição Onde dirigir Por isso eu decidi Rapaz Rapaz Qual mais é essa Eu não mereço Alô Miranilto Alô Miranilto de Itavá Meu parceiro Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço Uma hora sentado Na calçada Quando chegar Explico o endereço Da safada Que está fazendo Que está fazendo isso Comigo Pode comprar Bandeira 2 Pra ir ouvindo As minhas mágoas No caminho Rapaz É difícil demais Gostar dessa mulher bandida Quanto mais Quanto mais Quanto mais Quanto mais Corra atrás Mas elas pisam A minha terminou Comigo Com mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá Que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho Aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo Que você fez Eu vou te perdoar Rapaz É difícil demais Gostar dessa mulher bandida Quanto mais Quanto mais Quanto mais Corra atrás Mas elas pisam A minha terminou Comigo Com mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá Que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho Aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo Que você fez Eu vou te perdoar Só mais Essa vez Oh, mais Essa vez Alô mamãe Ai que saudade Ai que saudade Ai que saudade Me dá De rever Nossa casinha De ver você Como está Não sei se tudo está bem Não sei dos meus animais Deixei meu cavalo Tão mal Sem ter aonde Bastar Alô mamãe Que saudades Mãe Ai que saudade Me dá Saudade Da minhas Roças Que eu deixei Sem plantar A seca Me jogou Pra fora Ai que saudade Me dá Alô mamãe Ai que saudade Mãe Que saudade Breve pretendo Voltar Voltar Pra rever Você Que não Cansou De esperar A volta Desse Teu filho Mãe Águas Que tá Pra chegar Alô mamãe Que saudade Mãe Ai que saudade Me dá Alô mamãe Que saudade Mãe Ai que saudade Me dá Alô mamãe Ai que saudade Ai que saudade Me dá De rever Nossa casinha De ver você Como está Não sei se tudo Está bem Não sei dos meus animais Deixei meu cavalo Tão mal Sem ter aonde bastar Alô mamãe Alô mamãe Que saudade Mãe Ai que saudade Me dá Saudade Me dá Das minhas roças Que eu deixei sem plantar A seca me jogou pra fora Ai que saudade Me dá Alô mamãe Que saudade Mãe Mãe Breve Preto Pretendo Voltar Voltar Pra rever Você Que não Cansou De esperar A volta Desse teu filho Mãe Alô Que dá pra chegar Alô mamãe Que saudade Mãe Ai que saudade Me dá Me dá Alô mamãe Que saudade Mãe Ai que saudade Me dá Isso é Júlio Rocha O fenômeno das vaquejadas Tentou fugir de você Parece não tem jeito A lembrança me rodeia E me fere o peito Me faz relembrar Sem dia eu viro na esquina Parece castigo Quando penso que esqueci Me encontro contigo Me faz relembrar Dos momentos que vivemos de amor Com cicatriz Com cicatriz Meu coração ficou Na contramão Eu vou tentando Te esquecer Mas não tem jeito Sempre encontro Com você Sempre ao lado De alguém Isso só me faz sofrer Te amo Não quero mais te ver Vou ficar longe de você Eu não quero mais te ver Porque eu te amo Porque eu te amo Vou ficar longe de você Eu não quero mais te ver Porque eu te amo Te amo Te amo Tento fugir de você Parece não tem jeito A lembrança me rodeia E me fere o peito Me faz relembrar Se um dia eu viro na esquina Parece castigo Quando penso que esqueci Me encontro contigo Me faz relembrar Dos momentos Dos momentos Que vivemos De amor Com cicatriz Meu coração ficou Na contramão Eu vou tentando Te esquecer Mas não tem jeito Sempre encontro Com você Sempre ao lado De alguém Isso só me faz sofrer Te amo Não quero mais te ver Vou ficar longe de você Eu não quero mais te ver Porque eu te amo Vou ficar longe de você Eu não quero mais te ver Porque eu te amo Te amo Te amo